Fala pessoal, Samuel Valentim aí. O negócio é o seguinte, tem um rapaz, mais um da Rifa que ganhou, vai se apresentar agora. Seu nome? Meu nome é Edson, joguei uma vez só, vou levar o casalzinho lá para o Branco, o Marilinho. Calma Edson, tá muito emocionado, calma. É emoção. Edson, você é de onde Edson? Ouro Branco. Ouro Branco, Minas Gerais, perto de, pra lá de Congonhas, né? Pra lá de Congonhas, 100 quilômetros. Participou do grupo de Rifa, jogou quantos números? Um número. Um número? Um número. Já é o segundo que vem hoje, meu canarinho de Rifa, que jogou um número e ganha. E a primeira vez que eu joguei. Nossa, meu Deus. Tem uns 100 quilômetros que o menino viajou pra estar aqui pegando. Vai com a pessoa, vou mostrar pro pessoal lá, ó. Casal de Amarelo Clássico, onde o macho é intenso e a fêmea é nevada. Satisfeito, meu filho? Bom demais. Bacana, agora você falou que vai ao Mercado Central na loja do Samuel lá, não é? Vou lá do Samuel, agora comprou. Paranhar, extrusiva. Como é que é? Extrusiva? Extrusiva. Vem cá. Ah, vem cá, extrusiva. Deixa a extrusiva. Deixa ela. Agora você vai falar o seguinte, vai mandar um recado pro grupo lá de Rifa. Vai lá. Ô pessoal, a Rifa aqui, ó, pode comprar, o trem é firme, tá? Os canarinhos tá aqui, ó, indo pelo branco. Só coisa top. Samuel, eu tô de parabéns pra Rifa. Beleza, obrigado. Um abraço a todo mundo. Tchau, tchau. Até mais. Valeu.